Autoriza o árbitro, bola rolando na Arena Castelão, jogo recuperado da 19ª rodada, bola rolando para Ceará e Palmeiras. Aí o Marlon, a bola chegou para o Vina, acelerou para o Eric, vem no mano a mano com o Piqueireis, Eric abriu para a canhota, mais um traço, o Eric ajeitou do outro lado, um golão para o Lima, dominou a linha de fundo, cruzamento, segunda trave, vem o tiro na rede, pelo lado de fora, Fernando Sobral largou o pé direito nela, e uma primeira chegada de muito perigo para o Bozão. De cabeça Gustavo Gomes dá vacilo, Vina ganhou, puxou para o pé direito, ainda Vina, abertura do outro lado para o Igor. O Palmeiras ataca pelo lado esquerdo, botou na frente, Piqueireis está no chão, o toque aconteceu no enrosco do Piqueireis com o Igor, o jogador uruguai não reclamou muito, vem o Vina, passou, é jogada tramada, é jogada ensaiada, Eric bateu para o gol, espalma o Everton, sempre ligado o goleiro ao Viverde, a bola meio quente, pingando no gramado ali, justamente antes de chegar a meta. Ele espalma como manda o script do bom goleiro. Olha o Fernando Sobral, linha de fundo, cruzamento para o Vina, espalma o Everton, sensacional o goleiro do Palmeiras, no contrapé, ele estava esperto, ligado, uma defesa fantástica de o Everton. Partiu para a bola, Zé Rafael! Goleiro do Palmeiras! E que golaço do Zé Rafael! Cobrança maravilhosa! Tirou o peso da bola, botou na gaveta, tem que ser abraçado, tem que ser comemorado, uma cobrança linda para abrir o placar! No momento que autoriza o árbitro, bola rolando para o segundo tempo na Arena, Castelão. Tem posicionado o Luan, rebateu na primeira, a bola voltou para o Vina. Aciona o Lima na canhota, Lima e Marcos Rocha, Lima abriu, pé direito, Lima! Rodrigo Fradeuvi. Estaremos juntos para o Los Angeles Clippers e Golden State Warriors. Deixa eu ver aqui, o Gustavo escapa para o cruzamento, o Neyverson! Gol! Dança, Neyverson, dança, Neyverson! É do Palmeiras! O Palmeiras faz 2x0, o Scarpa acabou de entrar! E no primeiro toque dele na bola, ele deixa o Neyverson na cara do gol! O Neyverson só tem o trabalho de empurrar! Com o Richard já batido, o Palmeiras faz 2x0! Deixa eu ver aqui o Gustavo escapa. Vamos ver, Breno Lopes está na direita, escapa afintou, ajeitou para Breno Lopes! Defendeu o Richard! Era outra assistência do escapa no campeonato e o desespero do Neyverson. Ele queria o passe. Mas aí o Breno Lopes estava na cara do gol. Que passe, hein? Que passe aqui do Scarpa para o Breno Lopes! Bateu cruzado! Richard! De novo! Vai vencendo o duelo pessoal com o Breno Lopes, tem escanteio Palmeiras! Piqueires! Piqueires errou! Aí o Eric! O Vozão não desiste! O Chieri que invadiu a grande área, ajeitou para Jorginho, tocou na frente e Kleber! Gol! O Ceará não desiste! Jamais! Diminui a contagem com o Kleber para continuar sonhando com pelo menos um pontinho. Aos 44 minutos do segundo tempo, na briga, primeiro do Eric, depois do Jorginho. Finalização certeira, veio o Rasteirinha, queimando a grama. Nessa vez não deu para o Everton. Kleber, o Ceará está vivo. O clássico contra o São Paulo, jogando em casa, Fortaleza fora. Atlético Mineiro. E aí é a final. Olha o Breno Lopes, rolou para matar! Verão! Parou, hein? Marcada a posição de impedimento. Marcada a posição de impedimento. E olha a imagem aqui. Meu Deus do céu! É muito justo, hein? 52! Ah! Pinta! O árbitro é fim de jogo na Arena Castelão! O Palmeiras vence, continua sonhando com o título, vai para a terceira posição.